Dá um tchauzinho aí. Dá um tchauzinho, Aruto. Não, não é pra gravar, não. Ah, e a Paula não tá aparecendo. Dá um tchauzinho ali. Então eu vou gravar um pouquinho da nossa sala fazendo porcaria nenhuma, né? Carol, na frente da casa da Karen, as meninas ali. Mostra a língua, Carol. Não, não. É, tipo... Paulinha, dá um tchauzinho. Valeu. Peraí, agora me mostra na câmera. Só pra eu dar um tchauzinho. Eu aparei aqui. Ficou escuro aí, Marcos. Não, apareceu. Nossa, desce um pouco. Vamos gravar o povo jogando. Você vai dar Cassino Royale na sala. Aula é foda, hein? Aula está gravando, calma Esse povo não sabe mais o que fazer Último dia de aula, olha lá Tem zoom aqui? Tem, tem Tem, tem Não, 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 nem vem Não, 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 nem vem Não, não, não Chega, Kelly Chega, Kelly Chega, chega Agora para Tá bom, tá bom Agora para Agora para Agora para Agora para Agora para Agora para